Geraldo vem de São Paulo para as Caatingas do Sertão para contar a história do famoso Lampião. Cícero Agraferrinho. Abraão Geraldo! Seu João, o episódio que o Lampião cercou com 90 cangaceiros. 95 cangaceiros e sobreviveram a esse ataque. Luiz, o pai do senhor, Raimundo. E Raimundo saiu com balada na perna, Zé Paixão saiu, cortou os quatro dedos e ele pegou nessa janela que eles se juntaram tudo em mim que a casa já estava pegando. Isso. Aí se juntaram tudo aqui no pé dessa janela. Meu pai brigava aqui nessa janela, Antônio Ferreira no pé da janela lá fora. E desde esse quarto era Zé Barro, na sala de Raimundo e no outro quarto era Zé Paixão. Aí quando a casa começou a pegar fogo, aí se juntaram tudo aqui. Aí você disse, começou sete horas da manhã, quatro horas da tarde eles saltaram fora. Aí pai gritando, Ferreira, tu é macho, entra pra dentro pra nós te lascar. Aí ele deu uma gaitada e disse, mas vocês não saem. Pai, disse, pois nós vamos sair. O rife já estava encostado que não podia nem pegar neles, de tão quente estava. E cada um brigava com o rife e o fuzil. Aí nisso aqui tinha uma almofada da minha avó aqui, daquela época que fazia renda, né? A almofada. Aí meu pai foi encher as árvores, pegar a almofada e jogou fora. Quando jogou fora, eu não conhecia. Aí o pai gritou pra Tirraimundo, Luiz, Raimundo agora é teu, vai saltar. Primeiro foi Zé Paixão, quando ele pegou no beijo da janela pra saltar, cortaram os quatro dedos dele. Um tiro. Mas assim mesmo, ele era macho, ele fez finga, saltou lá de fora. Detrás dele foi Zé Barro, Zé Barro, Tirraimundo. Detrás de Tirraimundo foi pai. Aí saíram aqui, os quatro. Pai disse que tinha uns pés de buzeira aqui, ali embaixo aqui, que tinha uns candudos. Quando passou de baixo, as galas caíram. De tanto tiro. A fumata parecia uma broca. Quando chegou no pé da cruz, o rife, meu pai engasgou. De tão quente ele tava. Aí ele sentou o joio aí no chão, disse, vai na minha nossa senhora, senão eu vou morrer. E eles fizeram aquilo, de um lado e do outro lado, e botaram ele dentro do curral. Aí nisso, quando ele baixou a alavanca do rife, ele levantou a casa e saltou. Quando saltou que ele encheu, ele vinha em cima. Aí desceu o rife nele e saltou pra frente. Na frente tinha uma cerca. Tirraimundo já tinha saltado. Zé Barro, e pai ia segurando Zé Paixão, que já tava com o braço também quebrado. Quando chegou no pé da cerca, aí o pai saltou. Aí quando saltou, Zé Paixão foi subindo a cerca pra saltar. Tiraram o cabelo dele, só na ponta do peixe. Ficou pra dentro. Ainda falou isso. Luiz Nogueira, vai embora que eu tô morto, senão você morre. Já estavam com a casa do Fumajão Nogueira, cercado. Aí nesse combate, Zé Paixão morreu. Morreu da cerca. Morreu no pé da cerca. Quando ia pular? Quando ia pular. Subiu na ceira, tiraram um nele e caiu pra dentro. Pai disse que era dessa grossura. Pai veio no... Pelejou, patou ele nas costas pra carregar eles. Nogueira, vai embora que eu já tô morto. Mas saiu daqui. Onze horas da noite, chegou em Nazaré. Tiraram o portento pelo meio da cadeira. O portento aí, quando ele não encerrote. Quando chegou em Nazaré, tiraram um baleado. Rapou uma favela, botou num lenço, amarrou na perna dele. Quando chegaram em Nazaré, foram onze horas da noite. Aí quando chegou lá, eu sei que passaram trinta dias, porque falar de um povo dele não via. Porque a garganta ressecou. Da sede, da fumaça... Da fumaça, da pólvora. Foi. Aí com trinta dias que eles já melhoraram, foi pra Serra Talhada e entrar na rola. Aí saiu do estado. Todos os... Raimundo e Nogueira. Raimundo e pai. Pra combater o grupo. Meu pai dizia... Meu pai dizia... Dizia uma coisa... Em Nazaré tem um valente. E tinha uma coisa assim... O maior amigo que o pai tinha dentro de Nazaré era aquele menino. Davi Juro Beba. Tudo em lá de Nazaré. Tudo em dar apoia isso aqui. E nesse mesmo dia, o Major João Nogueira, que era bisavô do senhor. Já era um senhor de 80 anos de idade. 80 anos de idade. Também foi ferido. Porque a casa dele era logo ali abaixo. Quando eles viram aqui, eles desceram aqui, eles correram alto. Tinha nove pessoas em casa. Tinha combrega, armo, pivô. Tinha tudo, mas não deram tiro. Daí que meu pai tirava a cara no pé do curral lá, tirando na casa. Aí quando eles viram, eles desceram aqui, eles correram. O velho bem devagarzinho, no subido do alto, foi baleado na peste. Aí eles queimaram a casa lá e quando saíram daqui, tocaram fogo na caquinha. Ali, ali, eu tinha uma roça ali e quando eu fui fazer a seca lá, eu cavei. Buraco que esticou em ribos de cove de cangaceio. Ô, 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 oh. E o senhor disse que essa casa aqui foi queimada? Foi. Aí o original dela, a linha que foram queimadas, são quais? Só sobrou o vinho lá dentro. Dessa, qual é a amostra, vamos mostrar aqui? Aqui, só sobrou essa aqui. É a linha, original, a linha, para quem não sabe, é um barrote de madeira Que sustenta, é a sustentação da casa Essa daqui é a oriental Era uma casa Uma cômoda, muito grande Uma casa que antigamente Há 80 anos atrás Era uma grande Residência Aqui era uma das fazendas mais prósperas De Serra Talhada Era o reduto da família Alves de Barros A família Carvalho e Alves de Barros Aqui a fazenda Serra Vermelha Essa é a casa de Zé Nogueira Filho do Major João Nogueira Que era o patriarca da família Nogueira Aí toda queimada Esse bairro é da época É não, aí já foi o meu pai Quando ele casou aqui Quando Lampião atravessou para o estado da Bahia Aí o pai mais que já não deixaram a polícia Pediram ao Major Teo Major Teo, deixa nós olhar a propriedade Nós lá que estão roubando tudo Ele disse, se vocês quiseram olhar para o que tinha Vocês não tinham traído na volante Eles entregaram a fada e o rio Finha assim embora Então se desentenderam que o Teófone Teófone na área Teófone Ferraz Era o Major comandante Comandante O mais traidor do mundo Com a própria polícia Aqui ó A linha original da época Só sobrou ela Agosto de 1926 foi queimada Agosto de 1926 foi queimada Ai meu Deus, essas paredes ver aqui Aqui não foi rebocada não Aqui era a coisa que derreteu de fogo Menina, aqui não foi brincadeira de menina e mulher não Não foi brincadeira de macho doido Aí quando conversava com o povo Eu disse, ah porque eu tinha um valente pai Ele disse, valente? Aquele que se esconde Detrás de uma moita Para tirar um coitado Que não vai com canivete Agora sábado no mês 95 anos que nós já temos E ainda fica a pena com a vida Nós filmamos Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Cangasologia E não esqueçam de ativar o sino Para receber todas as nossas notificações Cangasologia Imparcialidade E compromisso com a história cangaceira E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal